Eu acho que principalmente o nosso país está muito carenciado a nível de cultura. Porque um país não é só feito de finanças, economia, euros, euros, euros. Há que apostar um bocadinho na cultura, nos nossos artistas, naquilo que nós somos, naquilo que nós fomos, não esquecer daquilo que nós fomos e daquilo que nós podemos ser. Obrigado.